O SESC confia na gente e é por isso que a gente está indo para a estrada a levar alegria para essas crianças. A gente conseguiu remodelar as nossas ações e partimos para um projeto grande de itinerância que se pretendeu atingir várias regiões do Estado. E com isso nós conseguimos, num curto espaço de tempo, levar um pouco do SESC a mais de 25 municípios, com um projeto de envolvimento da população em geral, atendimento nas áreas de lazer, de saúde. Tudo o que se podia fazer de forma local foi feito para atender essa população. O SEMCOVAN está começando agora essas grandes ações através do apoio da Federação, do SESC, da pessoa do Carlos Isato, do Júlio Venceslau, que tem nos dado todo esse apoio. Nós temos um ano de muitas realizações, que será 2019. E a gente espera que essa parceria ocorra mais vezes, porque toda ajuda que vem externa é benéfica para nós. Estou muito feliz com o SESC na estrada aqui em Lucas do Rio Verde. Uma tarde diferente para nossas crianças, para os moradores do bairro Tessli Júnior. A gente aliar cultura, diversão, cidadania é muito importante. Faz com que cada vez mais as pessoas conheçam esse trabalho que o SESC está fazendo. E para nós aqui é desenvolvimento social. Essa é a primeira ação desse circuito incrível, encantador, que traz cultura para nossas crianças, atendimento de saúde também. Olha, é uma alegria muito grande ver todas essas crianças aqui se divertindo, brincando, tendo uma tarde diferenciada. Então é importante essa parceria, nós agradecemos essa oportunidade e gostaríamos que mais vezes isso possa acontecer aqui na nossa cidade. É uma alegria muito grande, uma satisfação muito grande, principalmente ver essa alegria aqui das crianças. São mais de 500 crianças participando e vêm agregar conteúdo pedagógico e também cultural que nós já trabalhamos nas nossas escolas. E só tenho a agradecer e parabenizar o SESC por mais essa parceria de sucesso. E o que a gente tem é agradecer a parceria da Cincovan, agradecer a parceria do SESC, da Federação do Comércio, dizer que Nortelândia está de portas abertas, é parceiro. Contação de história, cinema, dança, dá um prazo sorriso, isso é muito bom. A gente percebe no rosto das nossas crianças e jovens, alegria por estar vivenciando esses momentos únicos. Então a gente agradece de coração vocês por estarem aqui. Foi um evento novo para Matupá, a gente não conhecia esse projeto do SESC na Estrada, mas assim, projeto fantástico que veio, que a gente acolhe todas as vezes que vocês quiserem. Para nós foi um prazer, vimos com sucesso essa atitude, essa iniciativa e devemos aprimorá-la e aumentar, ampliar em muito isso aqui para o próximo semestre e principalmente para os próximos anos. Eu estou muito feliz porque a nossa estadia no SESC foi a melhor parte da nossa vida, eu aprendi muito, os cursos oferecidos lá são maravilhosos, os funcionários são a bênção de Deus. E quando eu fiquei sabendo do evento aqui em Nortelândia, fiquei maravilhosa, maravilhada, porque é a cultura em si, é a Aide. É tão bom relembrar como era as oficinas, como era o dia a dia lá no SESC, é tão bom relembrar as lembranças boas e eu fiquei muito feliz. Música 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 Música